Putz não me vi, ele vi, eu vi a cara dele Eu vou dar load, eu vou dar load Eu vou dar load, eu vou dar load Tá, essa área eu não fui ainda, eu só tô mandando um monte de save Esse aqui tá funcionando? Não me engano Eu não vou usar esse anel ainda, ainda Peraí, aqui eu, acho que aqui eu vou voltar Melhor voltar pra ver o que tem lá É, eu voltei Começo do jogo? É o começo do jogo Aparentemente é o começo do jogo Tá, essa área agora dá pra abrir Tá, tem Mas tem senha Então volta, então volta, então volta Eu preciso achar um papel que tem senha Eu posso ter pegado alguma senha e não percebido Tentar encontrá-lo Vamos lá Tá bom É algo errado Outra porta Não dá pra abrir essa porta Não dá Tá aberta Deixa eu passei por aqui Ô mega símbolo Computador Comutador Computador 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 Ah, tem que ser nível 4 Tem que ser nível 4 vei Ah, vei Tá Salva Eu tô achando que o suspiro tem uma coisa Minha vi... O meu negócio não tava descendo assim não, não tava assim. Minha vi... Parece que tá bem moderada. Minha vi... Então é melhor voltar. Eu vou encostar. Eu vou encostar no negócio. Vamo lá, bora ver o que vai acontecer. Melhor encostar. 3, 2, 1 e... Que susto! Que susto! Que susto! Oi? Que susto! Não! Nossa, tu são greu. Cura, 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 cura! Como eu disse... Você é uma. Você é uma. Você sabe? Você é um alemão. Você é um alemão. E um alemão. Eu me arrisquei a salvar. Porque aparentemente eu tô bem. Mano Estou traumatizado, isso se chama Isso se chama traumatização O que? Pera aí Ok, então Tá quebrado isso aqui? Mano Mano, eu tô com fome Minha barriga tá roncando Ou eu tô com fome ou eu tenho alguma coisa dentro de mim Se você não tá escutando barulho, aumenta um pouquinho No começo do jogo Tem sempre aqui alguma coisa Abre essa porta Não, tá trancada Não acontece nada Então eu voltei aparentemente no começo do jogo Eu vou sair daqui Eu tô Eu tô começando a ficar perdido Eu tô começando a ficar perdido Eu não sei onde eu vou E essa porta Mano, essa porta eu acho que eu não abri Nada Então eu vou testar com ele E aí E aí Nada Então eu vou testar com ele Não Mudou sim Mudou sim Agora é Mudou sim Agora a gente não pode usar bateria Não pode usar bateria Vou colocar nesse então Vindo Tudo... Final . . . . . . . aí nossa mano esse negócio faz milagres agora não é nem utiliza bateria esse mapa tá também desorganizado chave então colocar a máscara para ver qual é a máscara vamos lá que virou a máscara comum nossa não escuto nada não dá para escutar nada putzguila véi é muito importante isso aqui não dá para escutar assim não dá para escutar assim não eu vou acabar o jogo por aqui não dá nada vou acabar o jogo por aqui então é isso galera se você gostou do vídeo por favor deixa o gostei por favor compartilhe o vídeo deixe seu like até o próximo vídeo por favor tá a sua opinião vai ajudar essa série a ter uma continuação tchau então tá mandando privado o que tu quer fazer aí que daí a gente zoa o cara tô dando load aqui caralho o dalton tem imensa ele não tá espetando mais entendi deixa eu jogar na fk arena enquanto essa porra abre já tá não sabe que já tá aberto já tá gravando né que tá gravando a continuo na fk arena já já eu volto pra cá beleza não vou nem fazer a intro isso aí que é gay kk sai que não faz vídeo de jogo faz vídeo de então tá seguindo vamos esperar essa porra abrindo não é mesmo tá entendi Eeeeeeeeeee A RUTE só pra degraar o dia Isso, travou Não, tá de boa É que eu tô testando o fone, tô testando Tá de boa velho e potei rotina de qualidades observa em artform 46, 50 Põe esse Wad Slam aí na mesa, que eu tô ouvindo. É meu dedo, véi. Joguei tanto Asuki. Meu de... O que eu tô fazendo aqui? Mano, eu tô com um FPS muito baixo, véi. Ah, ok. Nossa! Mano! Fecha! Tá bom, vamos recapitular essa droga de... Mano, esse... Deixa eu apertar o botão! Mano, eu não consigo jogar com o stream aberto. Não, peraí, 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 peraí. Ah, olha só que eu voltei. Olha só onde eu voltei, onde eu pego os papéis inútil. Eu tô tentando, calma aí que eu abri o emulador de Android aqui. Mano, eu tô te vendo agora, eu tô te observando. Olha, dá um abraço nele, coloca o anel e abraça ele. Coloca o anel e abraça ele. Coloca o anel! Botei o anel! Deve estar atrasado. Sai! Tá muito atrasado no Discord. Não, aí não faz nada se tu tiver com o anel. Se tu tiver com o anel, pode te gostar e nada acontece, feijoada. Eu sei, mas depois de um tempo, morro. É se tu der o anel pro doutor, nada acontece. A solução da vida é dar o anel pras pessoas. Peraí, já começou o vídeo? Tá vendo o gravador ali não? Vermelho? Ah, verdade. Meu Deus, cara chato, velho. Pá, eu não quero abraço grátis, velho. Seu gay. Homofóbico. Tá uma machucupada nesse delicão dele. Machucupada gostosa na resgão do doutor aí, ó. Cacete. Adoro. Agora o Valeu falou. Consegui fugir e a alagada tá como, né? Cadê o cartão? Ah, tá aqui. Ufa! Eu achava que eu tinha botão do save sem cartão. E aí, Adalto, tudo bom? Olha o corno sofrendo ali, ó. Beleza, aqui não tem carteira. Tá bom. Ah, é, eu entreguei pra aquele SCP. Tu jogou a carteira num buraco, né, seu doente? É, 1162. Não. É, o outro é aquele SCP, né? Bateu um flashback aí no vídeo. Porra, tu enfiou a... Não, isso vai ter que ter um Jorge do futuro colocando a edição. Olha onde eu voltei. Olha onde eu tô. Ah, lembrei. Tô tendo um flashback aqui agora. Deixa essa droga. Eu sei o que vai vir pra cá. Aqui. Bora, 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 bora. Ah, tu tá me zoando. Ó, tá, eu tô tendo um flashback aqui agora. Ó, tá, eu tô tendo um flashback aqui agora. Ó, tá, eu tô tendo um flashback aqui agora. Ó, tá, eu tô tendo um flashback aqui agora. Ó, tá, eu tô tendo um flashback aqui agora. Ó, tá, eu tô tendo um flashback aqui agora. Ó, tá, eu tô tendo um flashback aqui agora. Tchau, tchau.